Continua a situação do Maracanã, né? O Vasco da Gama e Nova Iguaçu irão jogar amanhã no maior estádio do mundo e a licitação que vai se abrir, né, pra poder... quem vai gerenciar o Maracanã nos próximos anos já deixou muito claro. Quem ganhar vai ter que ceder o estádio para outros clubes e o Flamengo monitora a situação do gasômetro. Parece que agora vai andar, parece que agora vai e o Flamengo vai correr atrás do gasômetro pra poder adiantar aí o seu estádio próprio, tá bom? Outra informação que eu tenho pra trazer pra vocês, o Flamengo vai completo e o Fluminense tem dois desfalques seríssimos pra partida de domingo... pra partida de sábado, amanhã, mais conhecido como amanhã, sabadão, no Maracanã, tá bom? E o Carioca não entra na lista de títulos pelo bônus pro Léo Ortiz. Lembrando que o Flamengo fechou com o Bragantino pra poder pagar algumas bonificações que irá aumentar o valor do Léo Ortiz, mas o Campeonato Carioca foi retirado e não entra como bono. Então o Bragantino não vai ganhar caso o Rubro Negro seja campeão carioca. Que outra coisa, o Flamengo tá projetando, meus amigos, iluminação, banheiro e área VIP para estádio boutique na Gávea. Então o Landim, além do estádio próprio, ele vai tentar fazer um estádio boutique lá na Gávea pra presentear, vamos dizer assim, pros sócios, proprietários que frequentam a sede social do clube de regatas do Flamengo. Isso é muito mais nesse vídeo. Você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, porque eu tô chegando na S1 Live com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, o Tite perdeu só 16 de 806 jogos jogados no século por 3 de diferença. Rapaz, o Tite tá perdendo muito pouco, tá bom? Pela seleção, o treinador gaúcho sofreu apenas 6 derrotas, nenhuma delas por mais de um gol de diferença. Então os números, ó, no século 21, de acordo com o site O Gol, o Tite disputou 806 partidas oficiais, incluindo amistosos da seleção brasileira. Flamengo, dois jogos, e Corinthians, outros dois jogos, foram somente 16 derrotas. Meus amigos, 16 derrotas em mais de 800 jogos. Isso representa 0,01% do total de confrontos. No Flamengo, são 24 jogos, 17 vitórias e 3 empates e 4 derrotas. Uma delas, a mais dolorida, foi por 3x0 para o Atlético Mineiro, que praticamente ali tirou do Flamengo a possibilidade de disputar o título brasileiro de 2023. Então, se for pelo diagnóstico, se for pela história do Tite no século 21, esse Flamengo vai perder muito pouco e, consequentemente, vai brigar por todos os títulos. Flamengo projeta iluminação, banheiro e área VIP para estádio Boutique. O clube tem expectativa de concluir a reforma dentro de seis meses. Para quem conhece, a sede social ali do Flamengo é muito bonita, fica localizada um dos pontos mais caros do Rio de Janeiro, que é na Lagoa Rodrigo de Freitas. Alguns falam Gávea, não é o nome da Gávea, mas ali é na Lagoa, beirando a Lagoa Rodrigo de Freitas. Lugares mais caros, mais valorizados do Brasil, como eu disse anteriormente. E o Flamengo tem feito um esforço danado para fazer a sede social mais atrativa para os sócios, que efetivamente são aqueles que votam, né? São aqueles que votam para a permanência ali do Landim. Evidentemente, também tem uma questão ali política. O Landim fez um estádio, uma quadra de beach tennis. Agora tem restaurante, tem parquinho molhado para as crianças, para os dependentes dos sócios lá na Gávea. E agora quer montar um estádio boutique lá na Gávea, com área VIP, banheiro e iluminação. Então vai ficar um espetáculo. E para você que, além de tudo, não conhece a Gávea, vá conhecer a Gávea. Vá conhecer o Museu do Flamengo, que fica lá na sede social. É muito legal, é muito bonito. E você que não é do Rio de Janeiro, é off Rio, vale a pena quando vier ao Rio de Janeiro ir lá conhecer a Gávea, tá bom? O Campeonato Carioca não vai entrar na bonificação envolvendo o Léo Ortiz, Flamengo e Bragantino, tá bom? O clube estipulou as competições, o clube estipulou competições como Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, como as válidas para que se atinja o prêmio de um milhão de euros a ser pago pelo Bragantino. Então o Flamengo, malandramente, vamos dizer assim, retirou o Carioca. Então só repetindo, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, como as válidas. Então essa negociação que custou 7 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais. Porém esses um milhão de euros, um milhão de euros, não vai ser pago, o Campeonato Estadual não vai virar uma bonificação para esse pagamento do Léo Ortiz. Pelo menos isso, o Flamengo foi esperto, foi malandro ali, por conta do grande favoritismo que tem no Campeonato Estadual. Então colocou a bonificação nas competições mais complicadas, beleza? Outra situação que eu quero falar aí para vocês, o vencedor da licitação do Maracanã precisa ceder o estádio a outros clubes. O Edital, né? Saiu aí o Edital, quem for disputar essa licitação já vai sabendo que terá problemas. Já vai sabendo que se ganhar, vai ter que ceder. Se tiver data, o Vasco vai ter que jogar, o Botafogo, mesmo tendo o Newton Santos, se quiser jogar, vai ter que ceder. E aí chegou a hora e chegou o momento do clube de regatas do Flamengo tomar partido em relação ao seu estádio próprio. Passou da hora do Flamengo ter o seu estádio próprio. Aqui no Rio de Janeiro, o Bangu tem estádio próprio, o América tem estádio próprio, o Madureira tem estádio próprio. A grande parte dos clubes do interior de São Paulo tem seu estádio próprio. Vou citar a Ponte Preta, o próprio Guarani, são dois grandes clubes de Campinas, tem seus estádios próprios. É inadmissível o Flamengo não ter um estádio próprio. É inadmissível um presidente, um dirigente, ou qualquer pessoa que viva lá no Flamengo, que atue dentro do Flamengo, não ter o sonho de transformar, de ter um estádio próprio e colocar o seu nome na história do clube de regatas do Flamengo, como o dirigente que foi precursor na história do clube, que levantou a pedra fundamental do novo estádio. O Flamengo que entrou em negociação pelo terreno do gasômetro, o terreno do gasômetro que era muito grande, mais de 100 mil metros quadrados, mas teve ali a construção do terminal Gentileza, que tirou parte ali do terreno, ficou um pouco mais estreito, mas ainda dá para fazer um bom estádio. É muito bem localizado, evidentemente vai ter que ter uma reformulação ali naquela área, porque o Rio de Janeiro a gente sabe, qualquer coisa engarrafa para o Rio de Janeiro. Então, para ter um estádio ali para 80 mil pessoas, para 100 mil pessoas, vai ter que ter uma situação no qual o transporte público possa ser utilizado como fator preponderante para quem for assistir o jogo do Flamengo. Ele fica próximo do terminal Gentileza, fica próximo do aeroporto Santos Dumont, fica próximo também da Ponte Rio-Niterói, fica próximo da rodoviária do Rio de Janeiro, além do metrô e trem, fica tudo muito próximo ali no centro do Rio. Então, o Flamengo continua negociando com a Caixa Econômica essa possibilidade. Fluminense tem desfalque importante, Ganso e também o Cano devem ser desfalques grandiosos para o Fla-Flu de amanhã. Já no Flamengo, o Flamengo 100%, ninguém quer ficar de fora. Ayrton Lucas vai para o jogo, Eric Pulgar também vai para o jogo, e o Flamengo vai completinho para poder enfrentar o Tricolor amanhã no Maracanã. Havia expectativa de que esse jogo de amanhã fosse aí no domingo, né? Todo mundo tinha essa expectativa, entretanto, o jogo vai ser amanhã às 21 horas, com transmissão para todo o Brasil, pelo canal Golt, né? Enfim, Bandeirantes também vai transmitir essa partida, o Flamengo vai completo, e o Fernando Diniz vai ter que quebrar a cabeça para poder montar o Tricolor sem ser o principal atacante, né? E que é o Cano. O John Kennedy na última partida sequer entrou, e a torcida até chamou o Diniz de burro, né? Por conta da não utilização do John Kennedy. O Ganso também, que é uma das peças fundamentais desse meio campo da equipe do Fluminense, também está fora desse jogo. Volto a falar, Ayrton Lucas vai para o jogo. O Vinha, né, irmão? Está na cola dele o tempo todo. E o Eric, que é um dos principais jogadores desse Flamengo, do Tic, também está confirmado e vai para a partida. Você que está comigo, deixa o like e inscreva-se aqui no canal. É importante para caramba para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Baixe o aplicativo da S1 Live e faça parte do clube. De vantagens, você concorre a prêmios toda semana. No nosso bolão, R$500,00. E toda segunda-feira, uma camisa oficial do clube que você escolher. Vem com a S1 Live e... Por que você não baixou até agora? Por que você está fora dessa? R$9,90 por mês, você pode ganhar toda semana R$500,00. ou uma camisa oficial. Forte abraço para você, uma boa noite, saudações, estamos juntos. Valeu!